Beleza, galera. Tamo aqui hoje pra arriscar 5 bônus de... De mil reais no estúdio Bonanza. Bora, partiu sem perder tempo. Perder tempo não compensa de nada. Foi. Mano. Teoricamente, eu tô aqui pra tentar... Amenizar a besteira que eu mesmo fiz no Gates. Mas, pode ser que a gente amenize ou dê muito ruim. Mais um pêssegozinho. Não sei agora, mas salva. Faltou bomba, mano. Já foi metade. Já foi metade. Menos mal. Já pagou mais que todos os Gates. Nossa, velho. Gates da raiva. Gates da raiva, mano. Gates. Nossa senhora. Beleza. Tá. Beleza. 161. Cliquei sem querer. Eu queria abaixar o volume. Tá vindo dois pirulitinhos toda hora. Só pra deixar de charme. Boa. Mais 140. Pagou esse pelo menos de volta. Que já é um grande avanço. Uva. Banana. Não sei. Podia ter vindo uma ação, não. Vamos ver se paga mais um pouco, vai. Beleza. Esse daqui pagou de volta. Mas eu vou contar como se fosse um zero a zero. Bora pro segundo. Tá, galera. Passando aqui rapidinho pra avisar pra vocês que novos usuários na stake pode vir aqui em configurações, ofertas e digitar o código GG62 em até 24 horas após o cadastro. Com isso, você vai desbloquear os benefícios VIPs e receber parte de todas as suas apostas de volta e muito mais. Valeu? Agora vamos voltar pro vídeo. Então, teoricamente, até que agora a gente não tá nem muito bom nem muito ruim. Tá como se... É, tá como se tivéssemos zero a zero. Eu sou um gênio das palavras. Boa, boa. Já é metade. Dá metade, dá metade, dá metade. Esse é guva. Melancia, não. Ó, aqui já pagou mais um pouquinho. 116, já foi um terço mais ou menos. Boa. Podia ter vindo mais forte, né? Uh! Alô, espirote bonança! Banana! Melancia! Uh, melancia, 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 tá, pessoal? Melancia, melancia, não sei. Nem sei porque que eu tô pedindo melancia, mas vem, bomba. Opa, vem, melancia, boa. Ai! Nossa, mano! Maçã e banana. Mas, caramba, pagou bem. Uh, boa, boa. Essa daqui, essa daqui, teoricamente, o terceiro nosso já tá pago. Bora pro terceiro pra gente ver. Bora pro terceiro. Terceiro nosso já tá pago. Aí vai depender dele pra gente ir muito pra cima ou muito pra baixo. Na verdade, aqui, se você não pagar bem, a gente fica mais ou menos no 0x0. Banana, maçã, maçã, maçã. Eu pedi errado. Pagou de volta. Milzinho é dondo. Nossa, velho, que emoção que é ver uma bomba assim. É muito bom quando vem uma bomba assim, velho. Uh! Retrigger, talvez? Hum, não sei. Beleza. Eu acho que vai pagar mais um pouco, mano. Banana, uva. Maçã. Nossa, mano, não tem vindo nada. Foda. Beleza. Beleza. Boa. Banana. Nem tem banana na tela direito, velho. Uh! Mano, bora pro quarto. O quarto já tá pago totalmente, teoricamente. Bora, bora ver. Uh, boa. É, começou acertando alguma coisa, pelo menos. Nossa, maçã, 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 maçã. Ah, velho, essas telas que não pode, mano. As maçãs tudo juntinho, não vem uma maçã mais. Banana. Banana. Nossa, como assim, velho? 256, não tá ruim, não. Mas dava pra ser melhor. Banana. Beleza. Uh! De novo. Mas dessa vez passou em branco. Ó, mas aqui tá interessante. Aqui tá interessante. Aqui tá interessante. Aqui o menino vai ficar rico. Aqui o menino... Hum... Pagou. Pagou bem, mano. Pagou bem. 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 Por cima de novo. Já estamos felizes. A gente pode ir pro quinto sem prejuízo nenhum. Uh! Nossa, mais maçã, mano. Eu acho que paga tão bem, mas paga tão pouco. O melhor é a gelatina. Ah, depois do coração, né? Lógico. Mano, bora pro quinto. Com chave de ouro. Chave de ouro. Chave de ouro. Chave de ouro. Aqui eu acho que a gente já não perdeu tanto. Na verdade, eu acho que a gente já não vai perder nada, mas... Bora sonhar, né? Vai que ele quer pagar. Nossa. Melancia não... Não tá bom. PX. Melancia, boa. Banana, não. Boa. É que eu já tô feliz com os outros, né? Não pagou nada absurdo, mas... Pagou tudo. Teoricamente, dá pra pagar sabão. Não. Mano, eu vou finalizar por aqui. Esse vídeo deu bom finalmente, graças a Deus. É isso. Se você curte o vídeo, se puder, deixa o like, se inscrever. Valeu. É nóis. Fui. Tchau, tchau.